Oi, amigas! Tudo bem com vocês? E hoje vamos pra mais uma videoaula e de mais uma bolsa, né? Então, olha só, é essa bolsa aqui, no modelo redonda, coloquei essa corrente que eu tinha em casa pra aproveitar e como era curta, fiz o acabamento aqui com essa trama bem bonita, que eu vou te ensinar tudo agora na videoaula. E mosquetão você vai precisar, e também de um botão imantado, tá? Aquele botão com imã. E eu costurei com a linha transparente, é uma linha transparente que você encontra aí no armarinho e fica bem legal porque ela fica transparente. E é uma bolsa super fácil, rapidinho. Coloquei a minha etiqueta aqui, Cris Valim Crochetaria, fica bem personalizadinho. E as franjas que faz todo o charme, né? Aqui na lateral. E espero que vocês gostam. Feita em barbante. E uma dica, já que eu gosto de falar pra vocês, né? Como bolsa geralmente é feito com fio de malha ou fio náutico, essa minha aqui, eu tô fazendo bastante em barbante. Quem já me acompanha aqui no canal sabe. E aí, então, ó, ela tem 30, ó, 20, 25 centímetros de largura. Se você quiser fazer maior, você faz mais carreiras, mas a minha aqui ficou num tamanho excelente. Então, se você tá fazendo com fio de malha ou fio náutico, você faz até uma medida de 25 centímetro. Barbante deu mais carreiras. Fio náutico, que é um pouco mais grosso, e fio de malha, que é grosso, vai menos carreiras. Então, se você quer uma bolsa aí medindo 25, 30, você vai aumentando e vai dar aí, ó, certinho pra você. Esse daqui eu utilizei o barbante escadori, tá? E na cor neon, neon, esse daqui, laranja neon. Vou utilizar pra fazer a outra bolsa nessa cor aqui, magenta, ó, 823, no fio 8, pra ela ficar um pouquinho mais grossa, né? Não fiz nenhuma bolsa aqui no ateliê com fio 6. Tô fazendo todas que tem aqui, todas que eu fiz foi feita com fio 8, tá? Então, vamos lá. Você vai precisar, ó, de duas partes, a frente e o verso, as costas. A costa eu fiz assim, ó, lisa, sem esse detalhe aqui, tá? Pra ficar diferente a frente e o verso. Mas, se você quiser tá fazendo as costas da bolsa também, com os pontos altos em relevo, aí fica de acordo com o que você gosta, tá? Então, vamos lá. Você vai precisar... Eu vou utilizar o fio 8 e uma agulha 3,5. Então, se você ainda não faz parte do nosso canal, já ativa as notificações, já se inscreve. E esse daqui é o lançamento da semana, tá? Pessoal, lançamento da semana. E eu coloquei o nome de Bolsa Pandora, por conta da minha cachorrinha. E espero que vocês façam, arrasam aí na venda. E as cores, assim, vibrante, tá incrível, né? Tá muito tendência, muito primavera-verão. Mas, se vocês quiserem fazer com uma cor mais neutra, né? Também pode ficar aí à sua disposição. Então, já aproveita, se inscreva, deixa seu like, seu comentário e ativa as notificações. Eu fiz só nenhuma cor, mas eu também imaginei com várias tonalidades, né? Com várias combinações pra você tá aproveitando as sobras de barbante. Eu acho que fica bem interessante também. Uma bolsinha aqui toda colorida, né? E aí, o verso da bolsa poderia tá fazendo só de uma cor, né? Eu acho que fica bem legal também. Então, vamos lá. Vou iniciar aqui com o meu anel mágico. E o barbante tá combinando com a cor do esmalte. E com a minha blusinha fofa, que tá friozinho por aqui. Estou nessa vibe aqui, ó. Então, vamos lá. Inicio com o meu anel mágico. E vou fazer dentro desse anel mágico, mais 13 pontos altos, totalizando 14 pontos com as duas correntinhas que a gente subiu, tá? Então, eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fiz os meus 14 pontos altos, venho na minha segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas e aqui no mesmo lugar eu coloco mais um ponto alto, totalizando dois pontos altos juntos. Na próxima, dois pontos altos juntos. E a gente finaliza a carreira com 28 pontos, tá? Porque eu vou utilizar, vou fazer dois pontos juntos pra cada ponto de base. Vou concluir a minha carreira. Pra fechar essa carreira, eu não coloco os meus dois pontos altos juntos. Eu coloco um aqui e um aqui bem no pezinho da correntinha, das duas correntinhas, ó. Eu coloco mais um ponto alto aqui. Venho, fecho com um ponto baixíssimo e aqui eu já subo duas correntinhas e no próximo ponto eu coloco um ponto alto. E nesse pé, a gente não fez um aqui, ó, um ponto alto, nesse daqui, a gente laça o fio e faz um ponto alto em relevo nele. Porque vai ser, ó, vem aqui, ó, no próximo ponto de base, um ponto alto, laça o meu fio e no próximo um ponto alto. E vai ficar assim agora com dois pontos altos de separação e um ponto alto em relevo. Os pontos altos em relevo sempre vai ser aqui, ó, nesse último do aumento da carreira de baixo, a gente faz um ponto alto em relevo. Laça o meu fio, venho aqui no próximo ponto de base, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. O meu ponto alto em relevo vai ser no ponto, ó, do aumento da carreira de baixo. Faço um ponto alto, um ponto alto em relevo. Então, essa vai ser a nossa terceira carreira. E a nossa terceira carreira vai ter que ter esses 14 pontos altos em relevo. Eu vou concluir a carreira e tem que ter 14 pontos altos em relevo, tá? Então, vai ser dois pontos altos separados, laço o meu fio e faço um ponto alto em relevo. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos sozinhos. Laço o meu fio e faço um ponto alto em relevo. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos sozinhos. Laço o meu fio e faço um ponto alto em relevo. Essa, então, é a nossa terceira carreira. Então, eu comecei com os dois pontos altos, né? Um sozinho, sozinhos. Então, eu termino com um ponto alto em relevo. Venho aqui na minha segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, ele tá ficando assim e eu tenho 14 pontos altos. Um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 14 pontos altos em relevo. Então, é só dar sequência agora nas próximas carreiras, totalizando 25 centímetros. Se você quiser maior, você faz maior a largura da bolsa. Então, agora eu tenho dois. Agora, nas próximas carreiras, sempre vai aumentar um ponto. Se na carreira de baixo eu tinha dois, agora eu vou ter três. E eu vou seguir fazendo ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Até atingir o tanto de centímetro que eu quiser, né? Então, três pontos altos sozinhos. E seguindo o ponto alto em relevo da minha base, da carreira de baixo, eu faço mais um ponto alto em relevo. Pra dar esse detalhe aqui, ó. Esse ponto alto em relevo e forma essas raias assim, né? Pra dar esse detalhe bem bonito. Aqui foi feito, contando todas as carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu fiz oito carreiras pra frente e oito carreiras atrás. Atrás, eu fiz a mesma coisa, tá? Que eu fiz na parte da frente, só que eu não fui separando com os pontos altos em relevo. Pra formar aquelas... Aquele detalhe, né? Isso daqui. Fiz a mesma coisa. Então, você segue aí fazendo o seu. Eu vou fazer só uma amostrinha. Não vou fazer outra bolsa, tá? Grande assim. Eu vou tá fazendo só uma amostrinha pra vocês. Então, concluiu aí o tamanho da bolsa que você quis? Ok. Para. Faz a parte de trás. Que a parte de trás eu vou ensinar também aqui como uma amostrinha. Ó. Então, eu fiz essa amostrinha aqui e vocês imaginam aí que já deu o tamanho da bolsa que eu quero. Vinte e cinco centímetros, trinta centímetros, quarenta centímetros, né? Imaginam aí. Agora, a gente vai... Eu vou ensinar você a fazer a parte de trás. A parte de trás, né? É super simples. É tipo uma base de um suplá tradicional, né? Então, a gente sobe duas correntinhas e aqui dentro também eu preciso ter os quatorze pontos altos contando com as duas correntinhas de início. Vou concluir aqui os meus quatorze pontos altos e volto com vocês. Quatorze pontos feitos. Fecho o meu círculo. Na segunda correntinha. Aqui eu vou subir. Duas correntinhas e no mesmo lugar, dois pontos altos. Vou pro próximo, dois pontos altos. Junto. É a mesma coisa que a gente fez na primeira parte da bolsa. Fazendo dois pontos altos juntos, totalizando os vinte e oito pontos altos. Só que aí nas próximas carreiras, a gente não faz com a separação do ponto alto em relevo. Quem quiser fazer, pode fazer, fica aí à vontade. Mas eu fiz separando a parte da frente, né? E a parte de trás. Então, a parte de trás eu fiz lisa. Sem nenhum detalhe de ponto alto em relevo. Faço daquele jeito, separo e venho aqui na minha segunda correntinha e fecho a carreira. Faço uma, duas. Agora vai ser uma, um ponto alto sozinho e dois pontos altos juntos. Um ponto alto sozinho e dois pontos altos juntos. Um ponto alto sozinho e dois pontos altos juntos, por toda a carreira. Aí, a próxima carreira, dois pontos altos sozinhos e dois pontos altos juntos, né? Aí, a próxima carreira, três pontos altos sozinhos e onde for os aumentos, aumento sobre aumento, tá? Vou concluir aqui e volto na próxima. Aí, venho aqui, ó, pra fechar a carreira, eu não coloco o meu aumento aqui no último, eu coloco aqui no pezinho das duas correntinhas que eu subi e fecho minha carreira. Então, fica uma emenda, assim, quase que invisível, né? E aí, eu já vou pra próxima carreira. Subo duas correntinhas, vou no próximo, um ponto alto separado e agora eu vou ficar com dois pontos altos separados e no próximo um aumento. Um ponto alto separado, dois pontos altos separados. No meu aumento, aumento sobre aumento, no meu terceiro ponto aqui, eu faço um aumento. Dois pontos altos juntos. Um ponto alto, dois pontos altos separados. No terceiro ponto é o meu aumento, então, eu faço um aumento. E a gente segue por toda a carreira. Vou concluir e volto com essa, essa base aqui também, do mesmo tamanho que essa, porque eu tô fazendo em miniatura pra mostrar pra vocês como é que fica, tá? Então, vamos lá. Imaginam que deu o tamanho aí que vocês querem já, né? Coloco aqui pra trás, o meu fio que sobrou. E vou fazer a junção. Quem quiser já, eu acho que é até melhor, já até fazer os arremates, porque depois que coloca, faz a junção, fica meio difícil, tá? De fazer os acabamentos, os arremates lá dentro. Então, você já arremata essa parte, já arremata essa daqui também. E agora, ó, o que que a gente vai fazer? Juntar avesso com avesso. Que a gente vai fazer a junção, agora, da nossa bolsa. E vai ser feita, que jeito? Ó, como aqui, ó, tem a mesma quantidade de ponto aqui, eu tenho aqui, tá? Tá dando uma diferencinha, porque eu fiz com o crué um pouquinho mais grosso que esse, então, deu uma diferencinha. Mas, você faz o mesmo tanto de carreira que fez na primeira parte, você faz na segunda parte, pra não ter problema, né? Se você não tá contando carreira, você faz por centímetro, que dá tudo certo. Agora, eu vou fazer a junção. O que que eu vou fazer? Ó, faço uma correntinha, venho aqui, ó, pulo um de base, pego as minhas duas, tá vendo? Peguei as minhas duas partes e fiz a junção. E tiro um ponto e faço um ponto baixo. Se você quiser colocar duas também, pode pôr, pulo um, consequentemente, eu vou pular dos dois lados, venho aqui no próximo e pego as duas partes. E faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, pulo um, vou pro próximo, que vai pegar bem a emenda, e tiro com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer a nossa junção das duas partes assim. Pula um de base e no próximo um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, pulo um de base e no próximo. Ó, pula um de trás também, viu? Não esqueçam. E faço um ponto baixo. Aí, você vai fazer isso por toda a carreira, fazendo a junção da nossa bolsa, ó, a junção. E aqui nessas correntinhas, vai ser onde a gente vai amarrar a franja, tá? Então, a gente vai tendo já esse espaço pra amarrar as franjas, pra dar o acabamento bem legal. Aqui, você vai seguir costurando, fazendo a junção, até um tanto que você achar que fique bom, que cabe, né? Como é uma miniatura, né? O espaço aqui vai ser pequenininho. Mas aqui, ó, eu deixei um espaço que eu deixei sem costurar, ó. Eu não deixei o espaço muito grande também, não. Porque eu deixei o espaço que cabe, ó, a minha carteira tá aqui, coube aqui, ó, a carteira, tá? Deixa eu medir pra você em centímetros, ó. Eu deixei um espaço de dezesse... É, é que eu coloquei um mosquetão, mas dá pra abrir, ó. Um espaço de quinze centímetros, tá? De aberto, que eu deixei em aberto, sem costurar, pra colocar o nosso botão e pra gente guardar a nossa carteira, tá? Tem uns quinze centímetros aqui que eu deixei. Feito isso, costurou toda a bolsa, deixou um espaço aqui a abertura da bolsa. Eu vou te ensinar agora a fazer a alça. A franja, né, meninas? Não tem erro. A franja, pra minha bolsa aqui, ó, que ela mede vinte... Vinte e cinco centímetros de largura. Eu fiz uma franja com quinze centímetros, tá? Quinze centímetros. E aí, a gente vai fazer o quê, né? Você vai pegar ou um papelão, ou alguma coisa. Vai passar assim, fazendo quantos centímetros você quer da sua franja. Corta aqui, corta só um lado, tá? E deixa aqui, ó, tirar de uma aqui, ó. Eu fiz o tanto que eu quis, tá? Cortei um lado, dobrei, e vou agora assim, ó. De baixo, ó. De baixo, a agulha de baixo, nas minhas... Ó, eu coloco de baixo pra cima, trago a minha franja e laço. Tá vendo? Pro nozinho ficar pra cima, porque assim ele fica feio. Ele tem que ficar com esse nozinho aqui virado pra cima, tá vendo, ó? Aqui, ó. Com esses nozinho todo pra cima. O que que eu preciso fazer? Pôr a minha agulha de baixo pra cima. Trago meu fio pra trás e dou a laçada e o meu... E a minha franja tá pronta. Entendeu? Eu aqui coloquei três fios. Achei que ficou excelente. De baixo pra cima. Trago meu fio pra trás. Ó. Laço, tudo e puxo. Então, essa é a franja. A minha aqui tem 15 centímetros. Feito tudo isso, depois você dá um acabamentinho, né? As minhas aqui, ó. Tá até toda meio que tortinha. Mas aí você dá... Vai puxando uma por uma. E depois você dá uma... Uma ajeitada aí. Deixa meio que tudo igual. Não vai ficar porque cada um tá numa altura, né? Mas assim, você dá uma ajeitadinha. Se você tiver o mosquetão, você utiliza. Se você não tiver e quer fazer a bolsa do mesmo jeito, você coloca, faz essa alça e costura tranquilamente. Também, tá? Então, vamos lá que eu vou ensinar essa alça pra vocês agora, ó. Fica bem bonita. O trançado dela. Quem não tem um mosquetão, deixa um... Deixa um fio bem alongado assim pra depois você costurar na bolsa, tá? Aí, o que você vai fazer? Vai fazer... Uma, duas, três correntinhas. Venho na primeira, faço um... E vou na terceira e puxo mais uma laçada. Venho aqui e vou tirar dois agora, ó. E fica dois na minha agulha. E agora eu tiro mais dois. E ele vai ser trabalhado assim, ó. Então, carreiras, ó. Assim, ó. A gente vira o nosso trabalho. Agora, a primeira... A gente só vai encontrar uma argolinha. A gente pega essa argolinha. Tira uma laçada. E agora a gente tira as duas laçadas. Eu viro o meu trabalho mais uma vez. Tá vendo essas duas argolinhas aqui? Agora, eu vou começar a pegar as duas. Duas, ó. Tiro as duas laçadas. Me sobra duas laçadas na agulha. Agora, eu tiro de novo. Viro o meu trabalho. Tenho de novo as duas argolinhas aqui, né? Laço as duas argolinhas, introduzo a minha agulha nessas duas argolinhas e tiro duas argolinhas. E me sobra duas. Venho aqui, laço o meu fio e tiro elas. Viro o meu trabalho de novo pra frente. Vou nas duas argolinhas e tiro as duas argolinhas. Sobra duas laçadas na agulha. Laço o meu fio e tiro essas duas argolinhas da agulha. Viro o meu trabalho. Sem laçar meu fio, sem nada, eu pego essas duas argolinhas. Laço o meu fio e tiro duas. Sobra duas. Tiro duas. Então, essa vai ser a sequência. E você vai fazer quanto centímetro você quiser pra sua alça, tá? A minha alça ali tá com sessenta e cinco centímetro, contando com as correntes, tá? Então, você faz aí um tamanho que você gosta. Se você quer ela alongada, se você quer ela mais curtinha, você vai medindo aí. Então, essa é a nossa alça. Viro pra frente. Tiro duas argolas. Sobra duas, tiro duas. Viro pra frente o meu trabalho. Tiro duas. E tiro duas. É uma trama super gostosa de fazer. E vai rapidinho. Na hora que você pega o fio da meada, você vai embora com esse pontinho aqui. E fica uma alça pra bolsa bem confortável. Ó. Ela fica grossinha, uma trama bem bonita. Até parece uma trança, né? Olha que linda que ela fica. E aí, você segue. Fez o tamanho que você quis. Você vai pegar e vai costurar na bolsa. Ou se você tem um mosquetão, faz a costura no mosquetão. Ó. E é isso aqui. A alça da nossa bolsa Pandora. Ó. E vamos. E vira, né? Vira o trabalho pra frente. Laça os dois fios. Tira dois. Vira o trabalho pra frente. Pega os dois. Vira os dois. Laça. Vira o trabalho. E assim, você vai seguir fazendo essa trama. Bem bonita. Que é essa trama aqui. Eu, como disse, tinha essa corrente. Utilizei aqui, porque ficou bem legal com a cor. Os mosquetão. Utilizei também. Que aí, ele fica até mais prático. Tá. Não tem o mosquetão. Vou fazer direto a alça. E vou costurar. Depois, você pega e vai costurar essa alça aqui, ó. Com uma agulha de mão, costura desse lado e do outro lado. O botãozinho é imantado. Vocês encontram em loja de armarinhos, né? Costurei, como eu disse, com o fio invisível. Gente, então, essa foi a aula da Bolsa Pandora. Não fiz uma grande, porque eu não vi necessidade. Como eu tenho essa aqui em mãos, mostrando pra vocês todos os detalhes que eu fiz. Não achei necessidade de fazer outra, né? Então, ficou assim. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda aí nos comentários que eu tiro pra vocês, tá? Mas é super simples. Não tem segredo. E fica bem legal a nossa etiqueta pra deixar bem personalizado. Se a gente quer comercializar o nosso trabalho. Eu acho isso muito importante, né? A gente colocar a nossa marca, mostrar que é a gente que fez, né? E espalhar a nossa marca para o mundo, que é a nossa intenção, tá? Vou deixar um pouquinho aqui. Vou me lançar no corpo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. E é isso, então. Beijinhos, tá? E não esqueça de deixar o seu like, comentar, curtir, né? E ativar as notificações. Até mais. Tchau!